Eita, meu Deus do céu, toi tudo, gente, mas a cidade tá chegando, bora! Deus, vamos arrelar de nós, pecadores, agora e na hora de nosso amor, se for a vida. É, chegamos, é Deus, olha aí, a casa da nossa mãezinha, e aí, Jesus, e aí, gente, chegamos, Silvio! Oh, rapaz, graças a Deus, chegamos, nossa senhora parecida, quebrado, 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 moído, moído. Eita, Deus, que alegria! Muito bem, Deus do céu! Olha o velho do cajado! Olha o velho do cajado, gente! Oh, meu Deus, então obrigado, meu nosso Senhor! Oh, meu Deus! Eita gente, olha só Chegando em Aparecido Eu tinha que vir dar um abraço nele Nosso irmão Padre Antônio Maria E participar do texto dos homens Amém, que foi lindo Graças a meu bom Deus Muito obrigado pelo carinho que o Senhor tem por mim Por minha família Obrigado, viu mano Pelo teu exemplo de fé De coragem De força espiritual Na tua caminhada Que você fez, meu filho Até Aparecido, eu sei que foi difícil Eu te acompanhei um pouco também Pelo Instagram E eu sei que foi difícil Mas você chegou e olha Graças a Deus Graças a Deus E eu sei que foi difícil Tchau.